Eu tenho uma loucura, eu sou a Marisa da Mãe Jeová, Jeová, viemos hoje aqui te adorar Jeová, Jeová, viemos hoje aqui te adorar Seu que a primão é muito adora, a gente brinda, a gente grita, a gente chora Eu tô pera derrubando o chequinar, a gente se liga Se pulou, vamos lá no final, para o fim de começar a louvar Jeová, Jeová, viemos hoje aqui te adorar Jeová, Jeová, viemos hoje aqui te adorar Oh, criança que te adorar, Senhor A verdade é de novo, a gente grita, a gente grita, a gente grita Eu sei que ele está vivendo, o Deus que estará aqui atrás dele Nós vamos pra casa, o Senhor vai conosco Ele vai conosco, Ele é conosco, Deus é eterno soberano Agora é ele, se glorificarei, o Deus que eu quero aqui Vai operar amanhã, vai operar amanhã, vai operar amanhã Vai operar amanhã, vai operar amanhã, vai operar amanhã Vai operar amanhã, vamos lá no rei Jesus Viremos hoje aqui te adorar Viremos hoje aqui te adorar Viremos hoje aqui te adorar Viremos hoje te adorar Viremos hoje aqui te adorar Obrigado.